Música Aqui no Alcumda vamos ouvir Salvado em cima da linha Enfim, por mais que a atuação tenha sido maravilhosa Criou mais chances do que via criando Mas segue sem marcar gols, né? Não, mas eu não posso ver isso Eu tenho que ver o resultado São dois jogos, tivemos todas as chances pra ganhar Quando eu falei que não estou preocupado É porque hoje eu mostrei antes do jogo Várias oportunidades nos três jogos que nós fizemos Não fizemos e hoje de novo Então é isso aí, nós temos que ter mais cuidado Mas o que me preocupa é isso Eu que estou errado? O Paulo Autori está mostrando aqui Uma manchete, deixa eu até pegar aqui Sobre o STJD julgar novamente o Paranaense Nessa quinta-feira E o título do coxa não pode valer Ele está com isso na mão aqui Com o celular na mão falando sobre isso Não, é o que eu falei em relação à competição E as pessoas têm que ter a humildade de reconhecer o que é bom e o que é mal Eu falei do ano passado, foi muito melhor do que foi esse ano Então ao invés de você estar ano a ano melhorando, você decresce Então vamos voltar lá ao nosso jogo A gente fez um bom jogo É um campo complicado, muito pesado Minha preocupação agora é a recuperação especialmente muscular dos jogadores O campo tem chovido bastante no Recife Já é um campo difícil e com a chuva Ficou um gramado muito pesado Com uma exigência muscular muito grande E para alguns jogadores aí Então nós vamos equilibrar bem o próximo jogo com o Bahia Em relação à atuação Era um jogo para se ganhar com muita tranquilidade Teve chances E mais chances Tanto no primeiro quanto no segundo tempo Então é aquilo, nós temos que estar mais preocupados E cuidar E mais capricho na hora da finalização Porque as chances nós temos criado bastante Em função do jogo, da equipe, do jogo coletivo Criamos hoje E aquilo que eu falei Criamos nos jogos No último do Curitiba E criamos tanto no jogo Do primeiro jogo do Curitiba Pela final Que eu não sei se vai ser final ou não Dependendo daquilo que o tribunal decidir E do jogo do São Lourenço Então tem que ter mais tranquilidade Na hora de finalizar São jogadores que Sempre fizeram gols E certamente voltará a acontecer isso Eu estou perfeitamente tranquilo O mais importante para mim É um jogo de Copa do Brasil Um gol fora seria muito importante Daria mais tranquilidade Mas a equipe de novo Volta a não sofrer gols E agora é regular Domingo teremos uma outra equipe O Guilherme deverá vir De Curitiba E deverá estrear Hoje o Eduardo estreou E fez um belo jogo É um jogador de alto nível Conheço bem desde o Atlético Mineiro E acho que Com tranquilidade Quem está no departamento Começa a regressar Acho que as coisas começam a clarear um bocado Bom Paulo A gente viu as várias possibilidades Alternativas que você fez Ao longo da partida E até no segundo tempo A gente viu o Iago Do ladinho de lá Primeiro do lado esquerdo Depois do lado direito Qual era a tua intenção No segundo tempo Com o menino caindo ali Pelo lado direito Ele tem jogado normalmente Pelo lado direito Eu pus pelo lado esquerdo Porque o João Tem feito muito bons jogos ali Mas o Iago é um jogador Promissor Está ganhando Maturidade Competitiva Tem feito ótimos treinos Por isso a oportunidade Para que ele possa jogar Podesse jogar hoje E o fez muito bem Tanto em termos individual Quanto coletivamente É mais uma Grande promessa Jovem Da formação Do clube atético paranaense O time está a quatro jogos Sem marcar Você vai se preparar Vai se preocupar mais Com isso durante a semana Vai ter um trabalho Específico com esses atacantes O futebol é muito clichê Quando você não faz Tem que trabalhar mais Os atacantes O sistema ofensivo Não depende apenas deles Assim como o sistema defensivo Não depende apenas Dois jogadores de defesa Estou preocupado com isso Estaria preocupado Se nós não tivéssemos Acho que você não estava aqui Ainda quando eu falei Então vou repetir para você Para ficar muito claro A minha preocupação seria Se nós não tivéssemos A criar absolutamente nada Seria algo em que O jogo coletivo Em termos ofensivos Não tivesse a funcionar Hoje antes do jogo Na preleção Eu mostrei Nos dois jogos Do Curitiba E no jogo do São Lourenço A quantidade de chances Que nós tivemos E não conseguimos Então é até um pouco Mais de capricho Quem está no futebol Há muito tempo Sabe que existem fases assim E tem outras fases Vai fazer gol Não sabe como Então é assim Esse é o futebol Preocupo com nada Se não criarmos Ao longo dos jogos Aí sim E aí a responsabilidade minha É porque o coletivo Não funciona Paulo, duas situações Que eu queria te perguntar Primeiro a entrada Do Sid Clay Pela primeira vez Nessa temporada Mais avançado Aberto pelo lado esquerdo Mais avançado A atuação dele Por favor Que você analisasse E também A questão do pênalti O que você achou Da cobrança do Rosseto Ele é um dos primeiros Batedores mesmo É O Rosseto tem batido Eu já falei Nós temos um ranking Todas as competições Que nós temos Que disputar pênalti Nós treinamos E criamos um ranking Interno Que já vem desde O ano passado E vamos atualizando E os batedores São esses jogadores Tem batido muito bem Nos treinos E tem feito Grandes jogos Com moral Era ele mesmo Quem deveria bater Isso acontece Acontece com grandes jogadores Se perde a Copa do Mundo Às vezes com Perda de pênalti Então Nada Nada a lamentar Essas coisas Não se lamentam Se trabalha Para que na próxima vez As coisas corram Da melhor maneira O Cid Cleio? O Cid Me lembro até Uma vez De nosso dia a dia Lá Não sei nem se você Foi você Que me colocou Uma questão Que o Cid Cleio Jogava Também mais adiantado A gente sabe disso É um jogador Com potencial ofensivo Grande E precisava De um jogador Com leveza Leve Com velocidade Ele entrou Entrou muito bem Ali Já esperado Porque já jogou Nessa posição Acho que o Cristóvão Chegou a jogar Algumas boas vezes Comigo não Não me lembro Assim Talvez Durante um jogo Possa ter tido necessidade Mas sinceramente Não me lembro Mas hoje Não tive dúvida nenhuma Quando viemos Para o intervalo De colocar Porque era jogador Com velocidade Com leveza Que nós precisávamos Paulo Fala um pouquinho Você que é um técnico experiente Como é que se enxergou O Grafite Voltando aqui ao Santa Cruz E como é que você Vai trabalhar com ele Essa questão dele Claro já é consagrada Não precisa provar Mais nada para ninguém Mas já não marca um gol Há mais de três meses Como é que se enxerga isso? Eu acho o seguinte O passado não tem a ver Tem a ver com o Grafite É um jogador importante Para nós dentro Fora do campo Eu já falei sobre isso Alguns jogadores nossos Em função Da premência De trabalhar E jogar Nós jogamos E competimos Um mata-mata Um não Dois Na fase eliminatória A primeira eliminatória Da Libertadores Que nós fizemos Foi com 13 dias de trabalho E nós aceleramos o processo Porque não tem que ser diferente Infelizmente Não pode ser diferente Porque esse é o calendário E a gente tem que ter a resposta Agora a gente sabe Que paga o preço Isso aí não tenha dúvida As pessoas estão fora Pensam que é Conversa As exigências Do dia de hoje Essa comparação Eu aprendi uma coisa Em Portugal E uso muito a frase As comparações São odiosas Porque não dá Para comparar O que é passado E o que se faz hoje Em termos de exigências Futebol É desumano Com o nosso calendário Que a gente sabe Todo mundo fala isso A CBF Se gava De estar padronizando Os gramados Mas não tem cuidado Com a higiene Nos vestiários Não tem cuidado Com uma melhor Possibilidade Em relação A aqueles que trabalham E vocês são Também envolvidos Nisso aí Muito fácil falar A democracia Porque botou Série B Para Os times da Série B Para votar E deu peso 3 A federação É muito simples Falar que está vendo O que se faz fora E quer enxergar A esse nível É muito simples Falar que está Padronizando os campos Mas além da padronização Dos campos Há que ter uma Rigorosa Identificação Dos estádios Que permitem Um profissional Do futebol E futebol Exige saúde Estar em situações Minimamente favoráveis Não é isso que a gente viu Não é isso que a gente vê Para chegar no campo Um túnel alagado Cheio d'água O banheiro Transbordando Sem papel Isso não ocorre Só aqui Então que esses senhores Da CBF Possam percorrer os campos E ver aquilo que fazem Não estando no seu escritório Tranquilamente Ou não podendo sair do país Porque senão São presos Sem poder ver Aquilo que realmente É a realidade Na maior parte Do futebol brasileiro Paulo Até voltando ao assunto Do campeonato paranense Que você mostrou Até essa matéria Que pode acontecer Essa situação Na competição O quanto te frustra Esse tipo de situação Na atualidade do futebol Te incomoda E isso faz com que você De certa forma Perca As esperanças Eu vou continuar Lutando Porque eu devo Muito ao futebol E isso é A reciprocidade Que é uma coisa Importante Infelizmente Mais gente Deveria estar A falar Gostariam de falar Não sei porque Não falam Principalmente Gente que já tem Independência moral Tem independência moral E já tem Independência financeira Deveriam estar A tocar em pontos Eu não vou deixar De tocar Porque eu gostaria De ver o futebol brasileiro Em outro patamar Tem condições Para isso Claramente Tem potencial Para isso Tem aquilo Que de melhor Que é A matéria humana Que são os jogadores Por isso Se fala na saída Do Vinícius Júnior Agora por não sei quantos Caminhão aí De dinheiro É aqui É aqui Então pô Vamos trabalhar Isso de alguma maneira Agora Logicamente Então Quem é o chato Porque fala Essa notícia Essa manchete Que eu mostrei aqui Eu não sei se eu choro Ou se eu rio Entendeu Porque é um absurdo Você terminou Uma competição Curitiba Ganhou essa competição E está arriscado A não valer nada Né Porque Pode acontecer isso Depende do que faça Então É muito ruim Isso Demonstra Que a cada ano Pelo menos Dois anos Que eu estou aqui Já falei isso Vou repetir O campeonato paraense Em vez de melhorar Piorou Né E o que é isso É evolução isso Então Vamos parar Para pensar E ter mais humildade De escutar as coisas Né E é isso aí Eu não peço a palavra Eu já falei isso Não tenho rede social Eu não imito opinião nenhuma Agora Quando me perguntam Eu costumo falar Aquilo que me vai na alma Que vai na mente E tenho Acho que pelo tempo de futebol Tenho O mínimo de autoridade Para me expressar Sobre determinados assuntos Como esse que eu falei aqui Em relação A higiene E uma melhor condição Para os profissionais do futebol Como um todo Não só aqueles dentro Mas fora de campo E eu não sei como um todo Colorado O que é isso tudo É isso tudo É isso tudo Eu não sei o que é isso